Olha, está complicado, está crítica a coisa. A chuva deu uma acalmada, mas os problemas estão aí. A recuperação vai ser, não sei como, talvez lenta. Há sempre uma esperança de voltar. Prejuízo de 80% por ali. Tanto no leite quanto no pasto. Não tem pastagem, o gado, as vacas estão só praticamente no seco. Vai se levando. Tem dias tristes, mas também tem dias melhores. E sem falar nas hortifruti grangeiras, que a gente tem hortifruti. Na horta, por exemplo, nos últimos meses não trabalhamos quase nada. Porque não tendo água suficiente para irrigar, e o sol quente também. Olha, eu acho que devia ter mais políticas públicas voltadas para isso. Não de corrigir, por exemplo, quando dá um problema, mas já de prevenção para isso. Que nem para nós faria muita diferença, porque nem para a horta. Se tiver uma cisterna de 30, 40 mil litros de água, de reserva, para uma estiagem já vale bastante. Já consegue se produzir bem melhor. Não é diferente das outras regiões. Os agricultores estão nessa situação dramática. Algumas propriedades perderam mais, outras menos. Mas o certo é que foi uma seca muito impactante para essas famílias. Na questão financeira, na estrutura, mexeu com a estrutura das famílias economicamente. Aqui na comunidade, na casa do Seu Cléssio, é um exemplo disso. Por falta de assistência, por falta de acompanhamento e da presença do Estado, nossos agricultores já vêm numa situação difícil e veem um futuro sem perspectiva. E é hora do Estado se apresentar. Se o problema é que é um projeto da bancada do PT, nós retiramos a nossa proposição e o governo apresenta uma proposição semelhante a essa. O que não dá é para o governo continuar com as costas viradas para um setor tão importante para a economia e um setor estratégico para a questão da alimentação. Da forma que está, nós estamos caminhando para um desabastecimento. Basta olhar nas prateleiras dos supermercados. 2020, uma seca semelhante a essa. E nós tivemos pela primeira vez um governo do Estado que abandonou o setor. Agora, de novo, a ministra da Agricultura, que tem a chave do cofre nacionalmente, vem aqui e deixou duas frases. Disse ela, não trouxe milagre e levo daqui uma reflexão. Nós queremos uma política pública efetiva, com urgência. E o governo do Estado, o governador, tem que chamar para ele essa responsabilidade. É o chefe maior do Estado que tem que olhar para esse setor, que tem que encaminhar a pauta, que tem que reivindicar para o governo federal, que tem que montar um comitê no Palácio Piratini. Na seca, em 2012, foi o Tarso Genro, governador, que chamou para ele essa responsabilidade. E com toda a mobilização que nós fizemos, foram 206 milhões para fazer frente à seca em 2012. Na seca, em 2020, foram 23 milhões. O prometido 29 milhões do governo federal foi contingenciado, não foi gasto. Essa é a prova cabal da desatenção, infelizmente, tanto do governo federal como do governo estadual. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto